E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, hoje estamos trazendo aqui uma nova edição do Kinder Joy, né? Kinder novo, Kinder Joy, tanto faz, mas as coleções foram atualizadas. E galera, eu não esperava que fosse atualizado para esse tipo de coleção, que é a coleção do Velozes e Furiosos Spy Racers. Eu não conheço muito do desenho em si, eu conheço mais dos filmes do Velozes e Furiosos, mas eu não esperava que a Kinder fosse lançar um tipo de Kinder Joy voltado aí para o Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos é um nome muito legal, mas assim, quanto ao desenho e aos filmes, eu não sei se é tão legal assim, eu não sei se a galera que gosta dos Kinders acompanha tanto assim os Velozes e Furiosos. Mas, vamos ver, vai que surpreende, eu estou falando aqui do ovo, né? Mas vamos lá, vamos conhecer essa coleção, vamos ver se a gente vai tirar algum tipo de carro, eu espero que sim. Pelo que eu vi meio por cima, essa coleção, ela vai ter ali carros, algumas pulseiras, eu vou ver se eu acho o vídeo, eu vou estar deixando aqui em cima aqui, ó, para vocês verem essa coleção inteira de Kinder Joy, né? Não foi difícil encontrar essa coleção, eu acredito que ela esteja sendo, começando a ser comercializada agora, então talvez você até encontre aí na sua região, né? Mas vamos lá, vamos conhecer, vamos ver se vale a pena comprar esse ovo aí do Velozes e Furiosos, eu realmente fiquei surpreso quando eu vi esse carinha lá para comprar. Enfim, vamos começar, vamos começar abrindo esse daqui e vamos descobrir. Junto, o que a gente vai tirar aqui? Como de costume, galera, eu peço muito apoio de vocês, eu quero muito continuar gravando e para isso eu peço o bom e velho like, galera. Eu sei que vocês me ajudam bastante, sempre deixando gostei aí, não é pelo ovo não, é pelo conteúdo que eu trago. Por conta do ovo, eu não sei o que a gente vai tirar aqui. Mas vamos descobrir, vamos começar então abrindo esse carinha aqui. Então bora lá, galera. Deixa eu abrir ele aqui. Pelo menos o Joy, ele é mais fácil. E olha, tem uma colher diferente agora. Que interessante. Então aqui vem o chocolate. Vamos ver se o chocolate não mudou de repente, né, galera? Já tirou uma dúvida. Não, o chocolate é a mesma coisa como vocês estão vendo aí. Kinder de sempre. Agora aqui a pazinha mudou, ela está diferente. Vamos ver? Ah, ela está um material mais sustentável. Está quase que um papelão. Olha, tem ali as escrituras da Kinder. Não sei se está focando muito na câmera, mas se eu mexer acho que dá para ver. E ele é tipo um papelão agora. E até aqui tudo bem, porque antes vinha de plástico, então já dá uma economizada ali no plástico. Não sei se é a Kinder pensando pelo bem do planeta, ou pelo bem do bolso deles. Mas vamos ver, né? Vamos... Não... Está ótimo. Dá para comer com esse daqui, galera. Dá para... Ele é bem firme. Mas vamos lá. Vamos conferir a surpresa. Vamos ver o que a gente vai tirar. Aqui não mudou. Vamos conferir aqui agora. Vou abrir aqui junto com vocês. Nunca abri essa coleção. E vamos ver agora. E, infelizmente, nesse daqui não veio carro. Vamos ver no próximo. Mas vamos conhecer como é esse daqui. Vou colocar todas as peças aqui. Beleza. Deixa eu mudar um pouco a câmera. Isso. Acho que assim está melhor. Então, aqui. Vem poucas peças, na verdade. Já vou ver aquilo ali. Vamos ver o manual aqui antes. Olha. Então, esse é o manual. Ele está em inglês. Então, uma coleção assim, importada. Velozes e Furiosos Spy Racers. E aqui todos os integrantes que eu acredito que seja do desenho do Velozes e Furiosos. E aqui, né? Eu falo um pouco do aplicativo também. E tem algumas coisas para você estar fazendo no aplicativo. E aqui o aviso. Aqui já não tem nada. E aqui é sobre o brinde que veio. E aparentemente é para colocar em mochila. É uma espécie de chaveiro. E ele também tem disponível no Apple Edu. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver essas peças juntos. Olha. Ele vem com esse lacinho aqui. Vamos ver se eu consigo tirar ele aqui. Beleza. Tirei. Então, olha. Kinder. Tem o cara da Kinder ali. Ele vem com essa fitinha aqui, ó. Essa fitinha que tem alguns ícones de carro. E o FF que seja o Fast Furiosos, né? O Velozes e Furiosos. Então, ele vem com esse lacinho aqui. Beleza. E aqui... O que que vem aqui? Ah, vem o adesivo para estar colocando aqui nesse pingente. E fazendo em si o seu chaveiro, né? Para estar colocando ali. Eu esperava um carro. Mas vamos montar ele aqui. Vamos ver como é que ele fica. Para ver se ele fica legal. E em breve também a gente já vai abrir o outro ovo aqui. Prontinho. Então, galera. Olha. Esse daqui é ele montado. É realmente um chaveirinho. Para você estar colocando em algum lugar. Ele não é de todo mal. Ele tem a fotinha do carro aqui. E a logo do Velozes e Furiosos. No verso aqui não tem nada. Tem só os escritos da Kinder ali. E esse cordão aqui, né? Como eu já tinha mostrado. Não é nada demais. Eu não gosto muito desses brindes assim. Mas eu vou ver algum lugar para deixar esse carinha aqui. Basicamente, é esse daqui. Ele montado, galera. E eu sei que vocês estão curiosos. Eu também estou. Vamos descobrir qual vai vir nesse ovo aqui. Eu espero que venha um carro, galera. Se não vier nesse vídeo. E vocês gostarem desse tema aqui do Velozes e Furiosos. Eu posso até tentar trazer novamente aqui. E ver se a gente consegue tirar um carro. Mas vamos lá. Vamos abrir esse daqui. Para descobrir junto. Parece bem leve. Eu acho que não é carro não, galera. Então acho que eu vou ter que trazer um outro vídeo aqui para vocês. Mas vamos lá. Vamos descobrir. Ih, é outro pingente, galera. Ih, aparentemente é bem difícil tirar carro nessa coleção, hein? É. Agora eu entendi. Bom, mas vamos deixar aqui de lado. Vamos ver aqui. Então, aparentemente, acho que é a mesma coisa. Ah, não. Ele tem uma peça a mais aqui. Hum, ele tem uma peça a mais. Eu acho que esse daqui não é um tipo de chaveiro. Esse daqui talvez seja um tipo de... Olha, aqui é a mesma coisa. Mas esse aqui talvez seja um tipo de pulseira. Hum, é uma pulseira. E aparentemente... Era... Brilha no escuro. Hum, é. Fica mais interessante agora. Fica mais interessante. Eu vou tentar apagar a luz aqui do cenário para ver se ele realmente brilha no escuro, como está falando ali. Galera, eu apaguei parcialmente as luzes aqui. Eu vou apagar essa última e vamos ver se ele vai brilhar no escuro. É, a logo realmente... Ela brilha um pouco. Brilha um pouquinho, sim. É... Deixa eu só acender a outra luz aqui. Beleza. É. Ele aparentemente brilha assim. Então, está cumprindo com o que promete. Bom, agora eu vou montar então essa pulseira. Vou colocar aqui no meu braço. E vamos testar junto aqui para ver se vale um pouco a pena. Não é um carro, mas tudo bem. Vamos montar ela aqui do mesmo jeito. Prontinho, galera. Então, olha só. Essa daqui é ela montada. Essa pulseira aqui. Infelizmente, eu acho que a Kinder não se tocou alguns detalhes que... Não vai caber aqui na minha mão. Olha, eu estou tentando... Deixa eu levantar um pouco a câmera aqui. Aí. Olha. Não está pegando... Não está indo por nada, galera. E eu estou com medo de estourar isso daqui. É... Então, a Kinder, ó. Fica um detalhe para a Kinder. E faz um pouquinho maior aqui para a pessoa poder passar aqui no braço. Porque para quem está montando isso aqui sozinho, é muito difícil fazer aqui e prender ele aqui no braço, né? Mas tudo bem. Olha. Esse daqui é ele montado, né? Basicamente, é mais um tecido, assim. É muito parecido com o outro. Ele tem essa fitinha aqui. No final do vídeo, eu vou dar o meu veredito sobre essa coleção. E deixar uma resposta um pouco clara, assim, para a Kinder. É... Mas aqui. E ele vem esse adesivo. E eu achei que seria parte da pulseira. Mas aparentemente não, galera. Esse adesivo é para você colar em qualquer lugar, assim. E acho que fica legal, até interessante, no caderno. Do qual ele possa brilhar no escuro e tal. Eu vou guardar ele. De repente, uma outra oportunidade, a gente usa ele aí. Olha, como adesivo mesmo. Ele até sai aqui. Mas eu vou deixar ele guardado. Beleza? Deixa eu só pegar a outra aqui que a gente tirou nessa coleção. Então, galera. Foram esses dois que a gente tirou nessa coleção aí. Do Velozes e Furiosos. Como eu vou mostrar aqui para vocês. E agora vem o momento que eu vou falar a real para vocês, galera. A minha opinião sobre esses brinders da Kinder. Não querendo falar nenhum tipo de palavrão. Mas, infelizmente, essas coleções aí que a Kinder solta não são boas. Eu acho ridículo, galera. Realmente ridículo. A Kinder soltar esse tipo de coleção. Sabe? Com brindes assim. Um ovo que custa muito caro. Para a maioria das pessoas. Às vezes, um Kinder Joy desse. Ele vai custar ali em torno de uns oito e pouco. Quase dez reais. Dependendo do Kinder Joy. Ou do lugar que você compra. Para vir esses brindes aqui. Não é interessante, galera. Eu acho que a maioria de nós não gosta. Nós queremos mesmo é brinquedo. E a Kinder só faz isso aqui pensando no bolso dela. Infelizmente, não é como as coleções que a gente vê. Como Natuns. Aventura no Gelo. Floresta Encantada. Que tem brindes muito legais. Consistentes. Bonitos. Bem feitos. Com acabamentos ótimos. E aí, a gente abre um Kinder Joy novo. Esperando um carro ou algo melhor. E vem esse tipo de coisa aqui. Eu acho que ninguém gosta. E eu acredito que vocês concordam muito comigo, galera. Porque a gente prefere brinquedo. Não adianta. Seja para brincar com eles ou para deixar exposto. É bem melhor. Então, esse é um recado sobre essa coleção. Nunca que a Kinder vai ver esse vídeo aqui. Mas se um dia eles... Por algum acaso, vierem a ver esse vídeo aqui. E se eu fosse, por exemplo, mandar nessa edição de Velozes e Furiosos. Eu faria coisas muito diferentes. A começar por carros diferentes. Carros... Olha, poderia ser um exemplo. Sete carros diferentes. Com um carro... Como que eu posso dizer? Um carro raro. Que não dropasse muito fácil. Que fosse muito difícil de achar. Eu aposto que venderia bem mais do que vier esses negócios aqui. Eu sei que é mais caro ficar produzindo os carrinhos. Mas, poxa, né, galera. Eu acho que se for para lançar algo assim. Então, que nem lançasse, né. Me lembrou muito a coleção do Funko. Que não veio a coleção. Tem vídeo aqui no canal, aliás. Não veio a coleção do Funko. Mas veio um negócio parecido com esse daqui. Que circulava um adesivo em cima. E não era o próprio Funkozinho pequenininho. Como em outros países... É. Em outros países, a coleção de Kinder é muito boa. Existem muitas coleções aí que não vêm para o Brasil. Coleções, por exemplo, Avatar. Essa mesma coleção da Funko. Que vinha com o bonequinho do Funko em miniatura. Então, assim. Deixou um pouco a desejar, na minha opinião. Essa coleção do Velozes e Furiosos. Mas, lembro que... Se vocês quiserem, realmente, que eu tente tirar um carrinho nesse Kinder Joy. Que até eu mesmo estou curioso para saber como é o carrinho que vem nessa coleção. É só deixar aí nos comentários aí. E deixar o gostei nesse vídeo aí. Que eu vou estar pensando em trazer um novo vídeo. Beleza, galera? Lembrando que é a minha opinião. Vocês não são obrigados a entender. Mas eu sei que o público aqui do canal é bem humilde. É bem humilde. Bem unido. E vai entender a minha opinião, né? É unido e humilde, né? Porque a gente também não quer algo... Um brinquedão. Não quer um Hot Wheels aqui. Mas... Pô, Kinder. Pelo menos um carrinho seria legal. Enfim. Já me prolonguei demais. Até o próximo vídeo, pessoal. Eu vou trazer ainda novas edições ainda. Que foram atualizadas recentemente pela Kinder. E vamos ver se vai estar um pouquinho melhor, né? Mas de Kinder Joy era essa mesma aqui. Era essa que foi atualizada. Tirando essa aqui. A coleção de Kinder Joy que está sendo comercializada aí. Nos mercados e farmácias, por exemplo. É a coleção da Funko. Mas a Funko eu já trouxe aqui no canal. Se não me engano, uma ou duas vezes. Então, resolvi trazer essa coleção aqui pra gente ver. Enfim. De certa forma, espero que vocês tenham gostado. Pelo conhecimento que eu passei sobre essa coleção de Kinder Joy. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Então, até mais, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho